Central da Folia pelo Brasil vai mostrar o carnaval nas principais capitais. Do dia 8 a 13 de fevereiro, de quinta-feira a terça-feira, a TV Acrítica traz a alegria dos foliões de norte a sul do país no Central da Folia pelo Brasil. Com a direção de Eric Campos e a apresentação dos jornalistas Luiz Rodrigues e Maiara Rocha, o programa especial de carnaval vai mostrar o tradicional Galo da Madrugada, em Recife, e o agito dos blocos com o trio elétrico de Salvador, com a repórter Juliana Pacheco. Na capital amazonense tem as bandas Celebra Arena, banda do Gargalo, os blocos PDL e o PDL Circus, bloco do Manaus Meme, bloco do Acherito, carna rock, bloco do Alana, do Alana, Alana, bloco do Alana, perdão, bloco do Mirba, filhos da Guta, da Guta, e o bloco me faz feliz, tradicional bloco das piranhas, direto da Arena da Amazônia, e também o tradicional Galo de Manaus, direto do Sambódromo ao vivo. Na região sudeste do país, a emissora Manoara realiza a cobertura dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro, com a jornalista Nayanda Morim, apresentadora do Abordo Reality. De segunda a sábado, do dia 8 a 10 de fevereiro, o Central da Folia pelo Brasil, é logo após o Alô Cidade. No domingo, 11 de fevereiro, o programa começa a partir das 16 da tarde, horário de Manaus. De segunda-feira, terça-feira, das 12 a 13 de fevereiro, a atração carnavalesca vai lá logo após o Alô Cidade. Tudo no horário de Manaus. Então tá aí a notícia completa do Fala Mais Online, eu que escrevi, eu que fui atrás, então tá aí a notícia sobre a primeira grande cobertura da TV Crítica do Carnaval pelo Brasil, e vai ter novidades no próximo ano, aguarde aí, vai vir muitas novidades aí na TV Crítica aí, eu vou fazer questão de divulgar todas elas aqui no nosso Fala Mais Online. A notícia completa você pode ler e ver nas redes sociais, é o Fala Mais Online. A notícia completa você pode ler e ver nas redes sociais, é o Fala Mais Online.